A esperança de encontrar mais sobreviventes do terremoto no Marrocos diminui com o passar das horas. As operações de resgate continuavam nesta terça-feira, mais de 72 horas depois do terremoto devastador, que teve epicentro numa zona montanhosa da cordilheira Atlas, onde deslizamentos de terra dificultam ainda mais o acesso às cidades afetadas. A Cruz Vermelha solicitou mais de 100 milhões de dólares para responder às necessidades mais urgentes, incluindo saúde, água, saneamento e higiene. As equipes de resgate marroquinas, apoiadas por delegações estrangeiras, tentam acelerar a procura de sobreviventes e fornecer abrigo a centenas de famílias que perderam as casas. Mas em algumas áreas isoladas, os moradores dizem que ainda não receberam qualquer ajuda. O chefe do governo marroquino presidiu, na segunda-feira, uma reunião dedicada à reconstrução de casas destruídas nas áreas danificadas. O exército criou hospitais de campanha para cuidar dos feridos em áreas isoladas, como na cidade de Asni, na província atingida de Al-Raouz, há pouco mais de uma hora de Marrakech. O tremor na noite de sexta-feira teve uma magnitude 7, segundo o Centro Marroquino de Investigação Científica e Técnica, e 6,8 para o Serviço Geológico dos Estados Unidos. Este foi o terremoto mais forte já registrado no Marrocos e o que provocou o maior número de vítimas em mais de seis décadas.